E aí 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 Vamos jogar esse Não era assim que eu queria bom que seja Jogar aqui Jogar um Dama G4 sei lá Tocar o ponto ali E aí Vamos largar o peão G4 vai jogar o cavalo F6 E 5 malandro ele quer tomar minha dama né Vamos tomar É que eu não posso né Eu queria fazer um cinema com esse G7 aqui que eu entreguei a dama Mas é que eu falei que ele atacou né O problema é que ele tem dama F6 né Será que eu dou conta de ganhar do cara depois não Nossa senhora Barbaridade aqui hein Tem o torre F7 talvez Eu acho que ele vai jogar o toque né Ainda mais F6 ele vai jogar Nossa Tá muito perdido aí Ele tá sólido Vamos lá Vamos lá Essa acelerada aí Tem que jogar sério agora Vou ter que jogar um xadrez bem jogado aqui Jogar F3 Expulsar esse bispo Cara que esse é o xadrez bem jogado né Qual que é o ruim então né Vamos jogar esse pra rocão Ele não deixa rocar Caraca Tá muito confiante aqui não tô gostando Tá quase presa a dama dele né Eu vou ter que pensar um pouco aqui Pera que eu preciso jogar rápido né Tem vários problemas aqui pra resolver Uma resolver a minha dama Outra jogar rápido Tem uns truques aqui Caraca ele jogou fino hein Por que é que eu entregar a dama Ninguém me ajou a lembrar Por que é que eu entregar a dama Nessa partida aqui Tem uma dama por uma torre né Quase tá sem casa a dama dele Vai pendurar a dama G7 Pendurou Caraca Que anunciada sabe Porque ele queria tirar a dama né Ele sentiu mal ali Muito rápido Tem que mandar uns pré-moves ali né Se eu tivesse um pouco mais de confiança ali Resolver a dama ali né Que a dama tá meio sem casa O cara quer dar uma respirada Aí ele jogou ali E já tava com a dama na mão E quando ele viu Foi tarde demais né PIX foi feito já pros Estados Unidos Vamos lá Vamos de E5 de novo Que foi uma partida legal né Ah ele quer jogar Gambito do Rei Eu também jogo Gambito do Rei Contra Gambito do Rei A minha dama A dama dele né Ah eu queria fazer cavalo CC Mas é uma barbaridade né Vou ter que tomar o piano aqui Sem graça mesmo Dama devidamente resolvida Caraca outra posição Podre né Somente podre Pô tô jogando muito só Muito seguro aqui Tô jogando muito só Tô jogando só pré-move Mas é muita Varsia daí só pré-move né É eu tô jogando Tentando jogar meio normal agora Que não tá dando pra atacar aqui né É o H5 vai chegar agora Ela tá ignorando meu ataque ali né Deixou Será que ele pode jogar em 6 aqui Se não eu ia jogar torre pra H2 pré-move né Queria sacrificar a dama de algum jeito ali mas não dava né Vamos tentar chegar a 1500 rapidinho então já que estamos aqui Vamos de E5 Vamos de E5 Engunde Ela não quer tomar meus peões Ele tá jogando o que? Ele quer jogar tipo um Deixa eu dar o peão aqui de todo jeito Ele tá jogando um Stonewall aqui Não sei se ele vai tomar o meu peão Não vai né Quero testar a solidez do cara aqui Ele realmente não quer Agora ele é só tomar o peão Vamos deixar ele tomar o peão Ah agora ele tomou Vamos jogar estilo maníaco aqui Jogar os P6 E... Tocar ali um G5 na cabeça do americano aqui Acho que G4 mesmo né Vamos lá Tá bonito esse ataque aqui Tá chegando Jogou um BCP1 sólido H4 agora vem com o tempo Tá se aguentando né Talvez esse Esse Mais um mate na corona H chegando hein Mais um mate chegando do forno aqui Saindo do forno Aí ele pendurou já né Não tem graça Pra tentar dar uma pro ataque e aplicar o... Velho e bom checkmate aqui Se não foi tão bom ainda a minha parte Se é que pode deixar ele trazer a torre Tentar fazer esse aqui que não é bem mate mas ele pode levar mate talvez Tem que desalojar esse bispo agora daqui né Tem que desalojar esse bispo agora daqui né Vamos lá Vamos lá mais duas Imploded Do cara Ah eu queria jogar a linha com Dama Toma aqui Jogar o Bidu reatrasado Nossa Nossa entreguei o cavalo Tô maluco Tô maluco Entreguei o cavalo Caramba o cara tá esperto hein Tava cair na dano Nossa Fazer esse lance Ridículo agora Pré move da uma G7 Vamos Caraca Totalmente Tostado nessa posição aqui né Tô muito perdido Isso vai ser sacanagem se ele jogar Não tô aí G1 pro G2 ainda Caraca porque essa é muito ruim né Porque melhora as peças dele Esse é um dos poucos lances que acho que não são bons Mas ainda assim eu tô muito perdido né Eu botei um bispo F3 aqui Respirando um pouco Tô só pra ele entregar essa Dama né Jogar aqui Tomar aqui Sei lá Esse aqui dá até bom número 5 Tentando ajeitar um ataque aqui Mas tá Aí é difícil Mas muito difícil Nossa agora meu cavalo ficou sem casa O cara mandou várias interrogações assim Tipo tá maluco? O que você tá fazendo meu jovem? Ele falou think bro Think Pensa Tá doido? O cara mandou eu pensar Que peito Tá interessante agora Ah esse Se liga mano Pensa Usou a cabeça É vou tentar atacar aqui Ele vai pendurado a meta 6 Espero que sim Minha última chance Eu tenho qualidade a menos só né E 9pens a menos 58pens a menos Cara Ele viu Dama G1? Pink bro é boa né Pode que eu preciso simplificar essa posição Será que ele não vai ver? Dama G1 check né Já vou ter que ir Na velocidade Tentar ganhar do cara Será que ele vai imaginar o Dama G1? Pensa mano Se liga Tá Vamos agora Ligar o turbo aqui Vamos comer o espinafre Opa Primeiro duplo ali chegando No forninho já Pior que eu não quero tomar a torre dele né Tem que manter né As torres dele estão Se atrapalhando ali O cara vai falar Que isso? O cara joga a torre G8 Já pensou? Leva o duplo aqui Esse é legal a torre G8 Não Agora já estamos no controle aqui Vamos voltar Ah Tinha cavalo G8 duplo né Vamos tomar uma das torres aí Vai levar mais um duplo Vai jogar RH6 e levar outro duplo Caramba O cara defendeu O cara vai falar Caramba hein Isso é rápido hein Caramba Deu certo a bronca ele vai falar Daqui a pouco ele vai tomar todos os meus peões né Levou o segundo duplo Não posso perder esse fiel só né Agora fala isso aí bro Mandou bem Obrigada O cara vai falar Não, não pode ter Rios Temer 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 Obrigado.